Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Curtindo uma pausa depois da novela A Força do Querer, Juliana Paz está curtindo as férias ao lado do marido, o empresário Carlos Eduardo Baptista. Neste sábado, 12, a atriz postou uma imagem onde aparece no mar das Maldivas com um biquíni branco. Só vem, escreveu a atriz, que recentemente também filmou o longa Arigó, antes das férias.